Fala galera, Ivanil do canal Ivanil Pinturos e Fez, trazendo pra você essa arte dessa marmorização. Quer aprender? Quer ganhar dinheiro com essa arte? Quer aprender esse esperamento? Vem comigo nesse vídeo que você vai aprender a fazer todo esse processo. Mas antes eu peço a você que se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, tá bom? Já deixa o like pra fortalecer o canal, compartilha essa publicação porque é um vídeo sensacional, tá bom? E deixa nos comentários o que você acha do nosso trabalho e é isso aí, vamos pra arte! Fala galera, vamos agora iniciar aqui um nero marquina nessa parede, certo? Já entrei com 3 demãos de massa pra efeitos na cor preta e comecei o processo de lixamento. A gente vai estar usando aqui as lixas da Mirka, certo? Vamos começar com o lixamento com a 400, depois a 600 e depois a gente vai fazer a ramificação, tá certo? Vou mostrar pra vocês aqui como é que vai ficar mais ou menos. Já fiz essa parede aqui, ó. É bastante alta. E aí a gente vai fazer essa mesma parede aqui desse outro lado, certo? Então a gente vai terminar o processo de lixamento. Como vocês podem ver, já comecei, olha só, só com a 400, olha só o brilho que a gente consegue extrair somente com a 400. Então vamos terminar aqui o processo de lixamento com a 400 e a 600 e depois a gente vem com os veios, tá certo? Entramos agora com o processo de lixamento. Vamos estar usando aí a lixa da Mirka, a lixa 400 e a lixa 600, tá bom? Essas lixas são a lixa abranete, aquela lixa telada que tem um grão mais grosso. E aí a gente vai fazer o processo de lixamento de toda a parede pra gente poder estar entrando com a próxima etapa que é a ramificação. Eu sempre faço dois lixamentos com a 400 e a 600 quando eu uso essa massa, porque ela é um pouco mais dura de lixar e aí por isso que eu entro com a 400. Tá certo? E aí a gente vai fazer o processo e daqui a pouco a gente volta fazendo a ramificação. Então galera, a gente já iniciou a nossa ramificação como vocês podem ver aí. Galera, eu sempre começo com um ponto de partida, sempre eu venho com um veio mais largo pra poder desse veio eu partir toda a minha ramificação. Porque aí eu deixo pontas soltas, como vocês podem ver aí, pra poder partir outras ramificações desse veio, tá certo? Por isso que é sempre bom a gente ter uma baliza de onde você vai começar, de onde você vai partir, pra você levar toda a sua ramificação pra não ficar um negócio fora do contexto, né? Fora do padrão de algo que o efeito tá pedindo. Então eu sempre faço. Façam os veios, gente, de maneira bem devagar, não tenha pressa, porque a massa seca rápido, a limpeza também, quando a massa tá seca, dá um pouco de trabalho. E sempre que quando você fizer a ramificação, fizer um veio tipo eu tô fazendo aí, já passa tirando o excesso, como eu tô tirando aí, ó. Já tira o excesso, porque fica complicado da gente nivelar o nosso veio com a parede. Se fosse um Nero Marquina, se fosse um Calacata, se fosse um Branca Rara, daria certo, porque a gente poderia vir com outra de mão de massa por cima. Mas como aí é um Nero Marquina, não podemos aplicar outra mão de massa preta por cima, porque vai cobrir toda a superfície branca, toda a nossa ramificação, certo? Então aí, a dica que eu deixo pra vocês é essa. Faz o veio, já tira o excesso e já vem em seguida fazendo a limpeza. Não faça um veio muito longo, pra que não dê muito trabalho ou danifique na hora da limpeza a parede, tá bom? E agora a gente entra com o processo de limpeza, gente. Eu sempre gosto de trabalhar com aqueles panos multiuso, que as mulheres usam na cozinha, que eles não rasgam com a água. Ele é bem flexível, bem bom de limpar, tá certo? E aí a limpeza, sempre como eu falo a vocês em todos os meus vídeos, é algo bem minucioso, bem devagar. O que vai trazer realismo é na hora de moldar os veios. Então a limpeza é o que vai moldar, que vai trazer algo bem realista mesmo. Então a gente vai fazer tudo a limpeza, todo o processo de ramificação, pra vocês verem. Como a gente trabalha de uma maneira diferente. Não somos melhor que ninguém, mas trabalhando de uma maneira diferente, tá certo? E também vou trazer aí algo bem diferente, uma cor que a gente fez, tipo um dourado. Vocês vão ver aí como é que vai ficar esse efeito. Galera, agora vamos entrar com a outra massa, que é uma cor dourada, como vocês podem ver aí. A gente vai mesclar um pouco, né? Pra não ficar somente a massa branca. Até porque foi uma opção do cliente pedir essa tonalidade. Então a gente procura trabalhar de maneira adequada e de maneira que traga satisfação ao nosso cliente. Então a gente vai, entrou com essa ramificação dourada, tá certo? Ao mesmo processo que a gente faz com branco, a gente faz com dourado. Aí a gente vai interligar o dourado com o branco. E incluindo essas pontas soltas que ficaram no branco, a gente junta tudo com os veios dourados. Então fica algo bem mesclado, bem bacana, bem show de bola mesmo, tá certo? O processo é o mesmo, faz de pouco. Já tira a quantidade que fica, tá certo? O excesso. Já dá uma raspada já pra diminuir na ondulação. E em seguida vem fazendo toda a limpeza, tá bom? Galera, olha só como ficou a nossa ramificação. Tá certo de maneira simples e prático. Olha como ficou. Agora, gente, uma dica muito importante. Os veios sempre ficam um pouco ondulados, né? Então o que é que eu trago pra vocês aqui? Vocês pegam a lixa 400 usada, tá certo? Pega a lixa que você já usou no processo de lixamento e vem dando uma lixada com a 400 em cima da ramificação que você fez. Por quê? Porque a lixa 400 é uma lixa mais abrasiva. Então ela vai desgastar um pouco a massa que nós fizemos os veios. É por isso que eu peço a vocês que usem uma lixa já usada. Porque quando chegar na ramificação mais fina, ela não vai tirar por completo a ramificação fina. Ela vai apenas nivelar a superfície com os veios, tá certo? E em seguida vocês vêm com o processo de lixamento que a gente vai fazer aí todo o processo usando a lixa 600 novamente usada, tá certo? Aí após as 600 a gente vai entrar com a lixa 1000. A branete também quer uma lixa telada, tá bom? A gente vai dar todo o lixamento com essas lixas. E em seguida a gente já vai entrar também com a 1000 de fino acabamento e com a 3000 de fino acabamento. Tá certo? Galera, olha só que espelho após a lixa 1000 de fino acabamento. Essa lixa que eu tô usando aí já é a 3000. Já a última lixa, tá certo? Que a gente faz o lixamento. Mas olha só que coisa sensacional. Que coisa espetacular. O brilho que a gente consegue extrair com essas lixas. Tá certo? A gente tá usando as lixas da Mirka. Galera, eu vou falar pra vocês e vou fazer um vídeo também pra vocês. Mostrando pra vocês que tem outras lixas também que você pode tá adquirindo que faz o mesmo processo que essa outra. Até porque que é mais fácil de encontrar. E o custo-benefício também é um pouco mais baixo. Então a gente tem que procurar sempre essas coisas. E também procurar qualidade, né? Essas lixas são muito boas, são top. E também tem outras lixas que fazem o mesmo trabalho também que são um pouco mais barato. Eu vou fazer um vídeo pra vocês e vou trazer pra vocês a variação de lixa que vocês podem estar usando. Mas olha só o que a gente conseguiu fazer com esse trabalho, com esse efeito, com as lixas. Eu particularmente amei esse efeito. E eu quero trazer pra vocês coisas que sejam fáceis pra vocês fazer. E também que vocês gostem e que vocês coloquem em prática. Tá certo? Isso é um trabalho muito top, muito show. Tá bom? Galera, após ter feito todo o lixamento, removemos todo o pó, o que é que eu tô fazendo aí? Eu estou aplicando a cera, gente. A cera com estopa, tá certo? Após aplicar a cera, vocês já vêm em seguida também tirando o excesso da cera. Por que é que eu tô aplicando com estopa? Porque o preto, o neromarquina, ele mostra muito, muito mesmo a marca da bonha. Então, eu resolvi passar com uma estopa e retirar o excesso justamente pra diminuir essa questão da marca da bonha que fica na hora do polimento. Então, essa dica é muito importante. Com o neromarquina, com efeitos escuros, é sempre bom você remover um pouco da cera pra poder fazer o polimento. Pra não ficar aquele negócio pastoso, embaçado. Tá certo? Então, fica essa dica pra vocês aí. É pra vocês colocarem em prática e ver que traz melhor qualidade. Traz algo bem diferente mesmo no trabalho. Tá bom? Galera, após ter passado toda a cera com estopa, eu peguei uma estopa limpa, né? E aí eu vim removendo o excesso que deixou, que ficou na parede, né? Nosso efeito. Porque é muito importante isso, retirar o excesso. E agora a gente entra com o polimento. Olha só, gente. Galera, essa cera que a gente aplica na estopa, olha só. Só o movimento das mãos, o que é que ela faz? O que é que ela extrai do efeito? Olha só, essa parte aí toda a gente vai polir ainda, mas parece que já está todo polido. Porque a gente fez na estopa e vem tirando o excesso. Porque quando você tira o excesso, automaticamente, no processo da mão, passando a mão com a estopa, ela já vai tirando o excesso e dando um pouco de polimento. Olha só, parece inacreditável isso, gente. Mas isso funciona e é muito espetacular. É por isso que eu consegui extrair um brilho extraordinário desse efeito. Esse efeito, particularmente, eu me superei. Foi algo que eu me desafiei mesmo. E, graças a Deus, deu tudo certo. E, como vocês podem ver aí, a gente entrou com um processo de polimento que ficou excepcionalmente show. Sensacional. Galera, eu agradeço demais a cada um de vocês que compartilha, cada um que comenta. É muito importante para mim o crescimento do canal, tá certo? Isso tem contribuindo com que eu persista, com que eu insista e tenha constância nesse canal. Trazendo algo para vocês, algo que vocês possam aprender e colocar em prato. Fico muito feliz em agregar alguma coisa na vida de cada um de vocês. E isso, para mim, é o que importa. É poder agregar, passar o meu conhecimento, tá certo? Conhecimento escondido não tem valor algum. Eu aprendo mais quando eu passo para vocês, quando vocês me perguntam. Isso, para mim, é um momento de aprendizado extraordinário. Então, eu agradeço a Deus, primeiramente, agradeço a cada um de vocês que gostam do meu trabalho e que contribuem com os comentários, com a compartilhação, que também deixem o like também. E vocês que curtem, vocês que elogiam, as críticas também. Isso é importante. Tudo é importante, tá bom? A gente vai fazer todo o processo de polimento aqui. Daqui a pouco a gente volta mostrando para vocês o resultado final aqui. Sensacional. Aí já está show de bola. Galera, olha só o resultado do nosso efeito sensacional. Olha o brilho. Olha o que nós conseguimos fazer com esse efeito. Galera, olha só a nossa ramificação. Olha como a gente conseguiu deixar esse efeito sensacional. Show de bola. Aqui é a minha pessoa. Olha, que coisa linda. Coisa espetacular. Galera, se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações, tá certo? Me ajuda compartilhando esse vídeo. Deixa no comentário aí o que você achou desse trabalho. O que você acha dos nossos trabalhos no canal. O que precisa melhorar. O que precisa reajustar. Para a gente sempre estar podendo, trazendo coisa nova para você, tá certo? Aqui a Ivana pintou os efeitos com mais uma obra de arte. Esse efeito marmo, tá bom? Me perdoe pelo barulho. Estamos numa obra, mas estamos na obra dessa maneira. Tá bom? Valeu, galera. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. E é nóis. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.